Música Meninas que tomaram um susto na hora de casar só encontravam vestidos de noiva caros Da frustração nasceu uma ideia de negócio Muitas noivas devem estar passando pela mesma situação que é casar ao ar livre, vou casar em casa, vou casar na praia casamentos menores e querem um vestido que ela se sinta bonita e confortável E aí a gente criou o amor é simples Uma escola com mais de 4 mil alunos por ano e sede em 5 capitais brasileiras que começou com um investimento de apenas 300 reais e uma proposta diferente Uma das nossas lógicas é essa, transformar a educação em entretenimento para que as pessoas tenham vontade de estar na sala de aula assim como elas tenham vontade de ir no cinema, de ir num bar, conversar com os amigos Música Uma indústria farmacêutica gaúcha que desafiou o mercado dominado por multinacionais e se tornou a primeira empresa brasileira privada a fabricar radiofármacos São medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer e outras enfermidades Então hoje nós estamos com 10 medicamentos no nosso portfólio Música São exemplos de inovação e empreendedorismo que deram origem a histórias de sucesso Criatividade e visão de mercado que você vai conhecer no TVR Repórter de hoje Brasileiro tem fama de criativo Então devemos ser um dos países que mais inova no mercado, certo? Não é bem assim Música Tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil está bem atrás de países mais desenvolvidos tecnologicamente como Estados Unidos, principais países da Europa, alguns asiáticos Música O último levantamento da pesquisa de inovação do IBGE revela que o Rio Grande do Sul está à frente da média brasileira A cada 100 empresas entrevistadas, quase 22 disseram ter inovado em produtos contra 18 em nível nacional Já em países como Alemanha, França e Noruega, os índices ficam acima dos 25% Quando se fala de inovação, a gente tem que estar preocupado com o resultado que isso vai trazer para o negócio Conversar com as pessoas, ouvir o cliente, pesquisar antes de fazer qualquer tipo de inovação É um processo muito válido que vai se converter em resultados para a empresa Música Criar algo inédito é ainda mais raro Das companhias brasileiras que afirmaram ter inovado em produtos Apenas 3,4% haviam lançado algo novo para o mercado nacional Mas essa é a ambição da Torte Tecnologia, empresa gaúcha de equipamentos médicos instalada no Tecnopuc Esse é um cateter que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pela primeira vez É um cateter inédito, existem poucos países no mundo que desenvolveram essa tecnologia E ele pode ser implantado dentro do cérebro do paciente para monitorar a pressão intracraniana Então descobriu-se nas últimas pesquisas que os pacientes que têm traumatismo crânio e cefálico Quando recebem esse tipo de monitorização, existe uma diminuição da taxa de mortalidade nesses pacientes A expectativa é que no início do ano que vem a gente já tenha o produto certificado e comercializado no Brasil Atualmente a gente tem um protótipo Com a cateter de pressão intracraniana, nós estamos fazendo o teste final Já foi feita a calibração, então nós estamos aferindo pressão e temperatura Aqui nós temos uma câmera térmica, nós utilizamos ela para verificar a homogeneidade do tubo Essa parte em verde é o tubo e o restante está em outras cores Então nós estamos em aproximadamente 37 graus Fundada há 10 anos, a empresa começou vendendo desfibriladores e monitores de sinais vitais Hoje vários produtos estão em processo de criação Para nós, na TOT, a inovação é meio que a espinha dorsal da empresa A gente começou com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento Então a gente busca sempre estar tentando achar nichos de mercado Que envolvam tecnologia, que envolvam desenvolvimento de produto Uma das novidades que está sendo desenvolvida aqui é uma pulseira chamada Temp Ela mede a temperatura das crianças Basta colocar o aparelho no braço dos pequenos E a partir daí as informações vão ser enviadas para um aplicativo de celular Onde ficam registradas todas as temperaturas que o bebê teve ao longo do dia Aqui é emitido até um sinal de alerta caso a criança tenha febre O ano que vem, o plano é mudar o modelo de negócios e investir em produtos próprios A gente trabalhava no modelo que chamam de white label A gente desenvolvia tecnologia, ou a gente licenciava para um terceiro Ou a gente produz uma parte, aí o terceiro vende com a marca dele E até então a TOT não era tão conhecida A partir de agora a gente vai começar a entrar no mercado com a nossa marca própria Então a gente vai ter as dificuldades e os desafios de ter indústria De ter setor comercial Mas também a gente está prevendo uma expansão e um aumento de empresa bem grande para os próximos anos Em 2018 a expectativa é de que o faturamento aumente até 60% E o número de funcionários deve subir de 20 para 30 Pesquisa, tecnologia, inovação Para empresas com esse tripé, especialistas afirmam que ambientes como polos e parques tecnológicos Desempenham papel fundamental É toda uma cultura nesses parques, de discutir inovação, como é importante E estabelecer uma relação que é muito importante E a gente vê principalmente em outros países Principalmente nos países mais desenvolvidos tecnologicamente A relação entre as empresas e as universidades Que isso é uma tendência mundial já há algumas décadas E cada vez se fortalece mais A gente está vendo no Rio Grande do Sul um movimento bem forte de novas empresas As startups aqui na PUC tem A gente vê esse movimento na URIGS, na FEVALE Fora também das universidades A gente tem uma comunidade de empresas de tecnologia e startups crescendo bastante E uma delas é o grupo farmacêutico RPH Fundado em 2002 Ele foi a primeira empresa incubada no parque tecnológico da PUC E está em expansão A meta é fechar 2017 com um faturamento quase 50% maior que o do ano passado Entre os ingredientes da receita de sucesso Os gestores destacam a pesquisa Beneficiada pela troca de conhecimento com as universidades A importância da inovação, da pesquisa Da pesquisa básica No meu segmento de indústria farmacêutica Ela é crítica A gente trabalhou bastante de maneira integrada a PUC Criando um núcleo de conhecimento em radiofarmácia Não adianta fazer pesquisa se não tem um núcleo de conhecimento Com um empurrãozinho do parque tecnológico A farmacêutica se tornou a primeira empresa privada A fabricar radiofármacos no Brasil Antes apenas o governo ou multinacionais Forneciam esses medicamentos voltados para o diagnóstico E tratamento de câncer e outras doenças A produção nacional tem a vantagem de baratear o custo de muitos exames Agora o grupo planeja inovar mais uma vez Quer introduzir no mercado brasileiro O conceito de radiofarmácia centralizada O mercado brasileiro tem 400 serviços de medicina nuclear E todos eles preparam seus próprios radiofarmácios dentro do serviço O mercado americano tem mais de 6 mil serviços de medicina nuclear E 95% de tudo que é preparado é fora do serviço de medicina nuclear Através de radiofarmácia centralizada Então a gente está criando um conceito novo de como usar radiofarmácios A gente fala de inovação Inovação não é só desenvolver um medicamento, uma molécula nova Mas muitas vezes a maneira como tu usa aquele medicamento de maneira mais inteligente É uma baita inovação Então que tal inovar usando de maneira mais inteligente o meio digital? É o que propõe esta empresa de consultoria e desenvolvimento de softwares do Tecnopuc Uma das maiores do estado na área de tecnologia da informação Mesmo as empresas ditas tradicionais Elas perceberam, se eu não me mexer, como vai estar o meu negócio Então mesmo essas empresas estão nos acessando e perguntando DBServer, como vocês podem nos ajudar a repensar o meu modelo de negócio? Eu não quero mais fazer mais do mesmo Eu quero fazer coisas novas, efetivamente novas Então usar aprendizagem de máquina, inteligência artificial, internet das coisas E como é que a gente coloca todo esse conhecimento à disposição dos nossos clientes Ajudando esses clientes a fazer projetos rapidamente e experimentando essas tecnologias Eu vejo muita procura para aplicativo de uso dentro de empresas Seja de lojas entre os vendedores, seja dentro de algum setor Alguma coisa que ajude a empresa a algum controle Atendimento, venda, controle de relatórios, financeiro A empresa está no mercado há quase 25 anos Atende principalmente bancos e varejo Mas não basta inovar para os outros Também é preciso fazer o dever de casa Por isso aqui até o ambiente de trabalho explora os caminhos da inovação Busca ser acolhedor e descontraído No colorido das paredes, um retrato da criatividade do planejamento E nos resultados do time, notícia boa Tivemos um ponto de inflexão em 2008 Quando teve a crise das empresas .com A crise das empresas de internet Várias empresas do mundo afora quebraram E naquele momento nós tivemos que fazer uma reflexão Poxa, mas por que eu estou sendo atingido? E aí nós dissemos, não, porque eu não estou conseguindo inovar comigo mesmo Ano passado, que é um ano de crise intensa Nós tivemos um crescimento de 30% E esse ano já temos a meta de 30% também já definida para ser atingido Crescimento que está levando a empresa a romper fronteiras Uma equipe foi parar em Sydney, na Austrália E outra iniciou projetos em São Paulo Somos uma empresa de 500 pessoas Mas que se movimenta e busca se movimentar como uma empresa iniciante Que tem muito para aprender e tem muito para experimentar Tecnologia voltada para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência Segundo o IBGE, elas são 45 milhões no Brasil Quase 10 milhões economicamente ativas e que se enquadram na lei de cotas Mas apenas 400 mil estão empregadas dentro dessa lei Que obriga empresas acima de 100 funcionários a ter na equipe no mínimo 2% de pessoas com deficiência Muitos descumprem a regra e preferem pagar multa O cenário que esta empresa ajuda a mudar desde 2010 Usa como ferramenta um software que liga companhias dispostas a contratar aos candidatos que correm atrás de uma vaga Muitas pessoas ainda tem resistências entendendo que porque a pessoa tem uma deficiência Ela não vai poder gerar um bom resultado, não vai ser tão efetiva Então o nosso papel hoje é muito demonstrar para as empresas Que uma pessoa com deficiência pode ter um resultado igual ou superior a qualquer outro colaborador E sim a lei de cotas auxilia muito a promover essa igualdade de oportunidades Porque talvez se não existisse a lei muitas empresas não teriam essa iniciativa Então a gente consegue ter esse mecanismo para que as empresas comecem a cada vez mais contratar pessoas com deficiência E depois entendam todos esses benefícios que são gerados Funciona assim, com base num questionário preenchido online A empresa analisa o perfil comportamental dos candidatos, habilidades e áreas de interesse 40 mil pessoas de todo o Brasil estão nesse banco de dados Quando surge uma vaga, quem mais se encaixa no perfil desejado entra na disputa Então em roxo a gente tem representado o que a empresa cadastrou no nosso site Entendendo que era o perfil necessário para a vaga Em laranja a gente tem aí o perfil do candidato Então a gente pode perceber que em determinadas áreas o candidato excede O que foi solicitado para a vaga Em outras ele teria que se desenvolver Então através dessa ferramenta a gente consegue entender de forma objetiva Questões que às vezes numa entrevista são subjetivas Depois de pré-selecionados os candidatos que têm o perfil para concorrer a uma determinada vaga A empresa contratante pode fazer uso do software de recrutamento Inclusive para que os concorrentes respondam algumas perguntas através de um vídeo, né Guilherme? Exatamente A gente utiliza a tecnologia para facilitar o acesso dos candidatos às vagas Em especial aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida O site é todo pensado para ser acessível O conteúdo pode ser decodificado pelo leitor de tela que os cegos usam, por exemplo E para os deficientes auditivos tem Libras Tecnologia que já ganhou prêmio internacional por promover a inclusão Mas o maior reconhecimento vem das pessoas Que depois de muita espera finalmente conseguem emprego e agradecem Elas vêm de diversas formas de nos passar esse feedback Muitas vezes por e-mail pela praticidade da tecnologia Como a gente trabalha com oportunidades que estão aqui Ou em São Paulo, às vezes a praticidade do e-mail Mas algumas vezes elas retornam a nós via telefone para nos passar De como elas foram bem acolhidas por nós E nós trazem essa questão de que a gente foca muito no profissional e não na deficiência Empreender Esse é o sonho de muita gente Passar de empregado a patrão Na teoria parece simples Mas na prática exige trabalho duro E vem com muitos desafios Mas afinal, como transformar uma ideia em bom negócio? Para isso, além de planejamento, também é fundamental criatividade E tem muita gente que busca exercitar esse lado criativo fazendo cursos diferentes Que tal um professor vestido de vaca? Ou cursos com nomes engraçados, como Chora PPT, para ensinar a fazer apresentações memoráveis Nessa escola de atividades criativas, a ideia é transformar o aprendizado em diversão A gente foi até educado e teve muito esse entendimento de que ou nascemos criativos ou não nascemos E temos que nos contentar com isso E na verdade a criatividade é uma habilidade, assim como qualquer outra Até costumo brincar E a gente sabe que para ter barriga de tanquinho a gente tem que ir para a academia Tem que malhar, tem que se esforçar E se a gente quiser ter o cérebro de tanquinho A gente consegue também desenvolver isso A partir de processos, técnicas e ferramentas certas Que talvez, às vezes, a escola tradicional não nos ensinou Por isso a gente acha que não existe uma forma de fazer isso Mas existe Esqueçam o ensino tradicional Aqui a proposta é transformar a sala de aula num ambiente descontraído E para ajudar todo mundo a entrar no clima, ficar mais à vontade Até a cerveja está liberada Tu te sente à vontade como se estivesse na tua casa Eu acho que aqui todo mundo tem maturo o suficiente para entender Que tu vai tomar uma cerveja para descontrair do fim do dia, cansado Ou um chimarrão, mais que o objetivo mesmo aqui é aprender E a experiência do aprendizado é tão importante quanto o conteúdo A educação está muito mais relacionada com a gente mexer com os cinco sentidos Com a gente mexer com emoção Com ter exemplo prático Com exercitar fazendo E a gente percebeu que isso, de fato, fazia sentido dentro do processo Esse método foi o que deu origem à metodologia de ensino da perestroika Que é baseada em experiência Que a gente chama de experience learning O processo de aprendizagem acontece quando a pessoa vivencia uma experiência Que toca de fato ela, que gera uma reflexão E que ela consegue fazer conexões que de fato estão impactando Dentro do processo interno da pessoa E isso gera aprendizagem Se a gente pegar o termo escola, educação, lá na Grécia Antiga Ele era algo onde as pessoas tinham que alimentar o seu corpo e seu espírito Sua mente, seu espírito E com o passar do tempo as pessoas falaram Não, mas isso é muito fácil Temos que levar mais a sério Vamos criar regras Temos que levar mais a sério Aí vem a revolução industrial e assim por diante Até que a gente chegou num momento onde hoje a gente vê educação como se fosse algo Que precisa ter regras Precisa ser com um professor que sabe mais O aluno que sabe menos Quando na verdade, não Na verdade, a gente já tem comprovações científicas de que Endorfina, adrenalina, dopamina Que são todos os elementos que fazem a gente aprender de uma maneira mais fácil, mais rápida São produzidos a partir de experiências divertidas Com riso, com a troca, com a brincadeira Então, por que não transformar isso e ajudar ainda o processo de aprendizagem? Subvertendo a tradição, a escola completou 10 anos Com sede em 5 capitais brasileiras E projetos de internacionalização O perfil dos alunos é bastante variado Estudantes, advogados, médicos, arquitetos Pessoas que não estão com nenhuma formação Pessoas que começaram a empreender Pessoas que estão desenvolvendo projetos sociais Então são diversas áreas e as faixas etárias vão de 18 a, sei lá, 65, 70 anos Todos misturados numa mesma sala de aula Esse dia eu sou jornalista e decidi empreender Eu abri uma empresa fazem 7 meses E aí eu resolvi que eu precisava me especializar mais No início eu imaginava, pô, tu vai por um curso de empreendedorismo criativo A primeira coisa que vem à mente é tu vai achar um monte de técnicas Um padrãozinho formal e tudo De ir lá aplicar alguma coisa e tirar do papel, né? Só que tu chega aqui e tu pega uma escola completamente diferente Tipo, tu acha que vai ter aquelas técnicas rígidas? Esquece! Foi totalmente ao contrário Eu aprendi autoconhecimento Que é importantíssimo na hora de abrir uma empresa Como trabalhar em grupo, em equipe E então foi aprender a sair da nossa zona de conforto A vai lá e faz Nas primeiras aulas, praticamente se constrói por dentro Esquece de negócio O primeiro começa a te analisar por dentro mesmo Quais teus objetivos de vida Quais as tuas crenças Quais teus valores E o que que tu tem a contribuir para a sociedade Aí sim tu começa a pensar em criar um negócio Um trabalho que tem tudo a ver com o nome da escola Em russo, perestroika quer dizer reconstrução Na primeira aula eu saí meio assustada E depois eu comecei Nossa, isso é incrível Eu posso fazer outras coisas Descobri que eu tenho um vendedor potencial dentro de mim Como você viu Inovação não depende só de tecnologia avançada Às vezes o segredo pode estar na identificação De um nicho de mercado pouco explorado E esta noiva faz parte de um deles Carolina vai casar em março do ano que vem E procura um vestido que a deixe bonita, claro Mas não de bolso vazio Eu vejo que assim Como é um momento único Parece que todo mundo quer aproveitar Para colocar tudo que pode de preços E você vai viver aquele momento Você quer que seja tudo perfeito Mas você também não quer gastar estrondosamente Porque tem toda uma vida depois do casamento, né? E foi pensando em noivas como a Carolina Que surgiu um novo negócio aqui em Porto Alegre Se chama o Amor é Simples Ele foi criado por três amigas Que se reuniram e resolveram oferecer Um produto diferente no mercado Natália, qual é a proposta do Amor é Simples? Então, o Amor é Simples surgiu há três anos E ele veio de uma necessidade nossa Que a gente foi casar e queria um vestido que fosse Mais simples, mais leve, mais fluido Mas que também tivesse um preço mais em conta O diferencial do Amor é Simples Ele também é o posicionamento Porque a gente se entende E é de fato a única marca no país A olhar para esse início de mercado O mercado de casamento Ele é uma indústria bilionária A noiva da nossa geração Que quer casar diferente Ela não encontra nada no mercado Tu chegar num lugar E ter os preços assim Que, uah Vestidos lindos e com preços bons A gente está radiante no dia Isso que vai transparecer A gente criou esse modelo de negócio Que é enxuto Que sustenta a criação de uma empresa Nesse formato E a gente não tem estoque Quando a noiva entra no site Faz um pedido Aí sim a gente manda para a costureira E produz o vestido dela E depois a gente manda pelo correio Para o Brasil inteiro Para o futuro Os planos são ambiciosos A meta do Amor é Simples É ser o maior e-commerce De casamentos da América Latina Até 2020 Isso sem descuidar Da atenção aos detalhes Como os mimos enviados para a noiva Junto com o vestido Desde a primeira caixa de vestido Que a gente fez A gente coloca um bilhete escrito à mão Por nós mesmas Agradecendo a noiva Por ter escolhido o Amor é Simples Por valorizar a mão de obra brasileira Enfim E a gente também coloca um saquinho de arroz Tem uma fragrância da marca Tem todo um cuidado especial Para que a noiva Viva essa experiência De uma maneira muito completa E feliz Que é o que ela merece Afinal, no dia do casamento Elas são as protagonistas da festa Mas... Esta barbearia resolveu fazer diferente Para colocar não apenas elas Mas também os homens em destaque Criou o dia do noivo Aqui eles podem começar a festa Já enquanto se preparam para a cerimônia A gente tem um espaço Reservado aqui Que venham noivos, convidados Podem vir fazer um churrasco Fazer uma reunião Antes do casamento E daqui A ideia daqui O noivo e os convidados Já saem pronto Direto para a igreja Outro diferencial do negócio Inaugurado em 2014 É a temática Que inspira o nome da casa Aqui toda a decoração Remete a máfia italiana Ela está representada Nas paredes Nas cadeiras Em estilo poderoso chefão No chapéu transformado em luminária E até na roupa dos funcionários Mas a grande inovação mesmo É a mistura de barbearia Com espaço recreativo E o foco no público masculino Às vezes de repente O pessoal se sentia constrangido Num salão de beleza A gente pensou em fazer um espaço Direcionado para o homem Vim se sentir bem Tomar uma cerveja Bater um papo com os amigos Jogar uma sinuca Um videogame Eu gosto de frequentar aqui Pelo ambiente E pelos profissionais Também é fácil Para mim É próximo até Um ambiente meu de trabalho Aqui tem um futebolzinho Que a gente gosta De estar acompanhando Tem os jogos Que a gente pode Se tiver um tempinho Passar ali Ficar jogando Esperando Se chegar antes Ou se quiser ficar depois Então O movimento é grande Em média 80 clientes por dia Entre eles O Maico Que mora em Santo Ângelo Mas só corta o cabelo Em Porto Alegre Onde faz pós-graduação Eu também tenho que estar Em Porto Alegre Então eu sempre procuro Conciliar Quando eu estiver aqui Quando eu vier para cá Procuro Já marco pelo aplicativo Ali mesmo E procuro fazer o serviço Aqui Porque ele é diferenciado A gente fez tudo isso Mas não perdendo Aquele serviço clássico De barbeiro Nossa barba clássica Com navalha Cortes tradicional A gente quis juntar O antigo Com o moderno Assim eles resgatam A tradição Das antigas barbearias Uma ideia Que vem ganhando A simpatia De muita gente Tanto que já foram abertas Mais duas sedes Na capital gaúcha E nove franquias No Rio Grande do Sul Tenho a impressão Que a credibilidade É a característica Talvez mais valorizada Desse momento Que é o que faz A gente descolar Dos outros Mesmo uma operação Que já é consagrada Ele tem que de alguma maneira Ter um planejamento Para que ele possa Mudar o ambiente Fazer pequenas alterações A gente bate recorde De venda todo mês Mas o trabalho também Tem sido cada vez maior Mudar o ambiente Mudar o ambiente